Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Vim trazer pra vocês hoje a resenha desse perfuminho que eu gosto muito, que é o Glamour Meriade. Ai gente, esse perfume é uma memória ao antigo, né? O cheirinho é o mesmo, o desempenho já não é tanto, tá? Vou falar um pouquinho das notas de acordo com o site do Fragantica. Ele tem a saída, notas verdes e notas frutadas. Já o corpo desse perfume, vem jasmin e notas especiadas, especiarias. E o fundo vem com âmbar e notas amadeiradas. O que eu acho esse perfume, gente? Muito, muito, muito sensual. Ele é delicioso, quando espirra ele é meio geladinho, meio canfurado, eu acho, tá? Mas você sente flores, você sente um frutal delicioso, você sente a nota da canela. E você sente a canela bem gostosa, como se fosse aquela bala de canela, sabe? E o fundo é um amadeirado suave, provavelmente é um sândalo junto com o âmbar, que dá aquele fundo quente, sensual. Então, basicamente, ele é quente, sensual, gente. Que perfume delicioso. Meu, se a Boticário fizesse esse perfume com uma concentração forte, ele é um delcolônia, né, gente? Mas se fosse um parfum mesmo, que triplicasse o valor, eu pagava. Porque é um dos cheiros que eu mais gosto da vida, tá? Esse e do glamour tradicional. Eu amo, gente. Eu amo perfumes que têm nota de canela. Se empresas aí de contratipos fizessem um contratipo do glamour milhete, que projetasse e fosse igual àquele antigo, nossa, gente, seria um sonho, não é mesmo? Que perfume gostoso de se usar e cheiroso. Um cheiro que dá vontade de ficar se cheirando, um cheiro que dá uma água na boca, um cheiro instigador, gente. Que cheiro. Eu sou totalmente apaixonada por esse cheiro. Gente, quem quer que o frasco antigo volta, levanta a mão, eu, grita, ahhh. Gente, aquele frasco era maravilhoso. Maravilhoso. Eu nunca tive a minha história com o Miria de antigo. Eu sempre ia no boticário, eu experimentava, eu ficava na dúvida e acabava aqui levando o outro. Se arrependimento matasse, né, gente? Vou alaiar. Mas é assim mesmo, né? Já quem não tem tu, vai tu, né? Como diz o ditado. Então, vamos aproveitar esse da Murmiria de antes que a botica, de repente, já descontinui ele também, né? Que as empresas são assim. Tá? Vai ficando. Daqui a pouco, pum. Já tira, já coloca outro no lugar. Mas, gente, é um perfume que eu adoro. Se alguém conhece algum importado que se assemelhe, ou algum nacional que se assemelhe, deixa aqui nos comentários, gente. Principalmente que se assemelhe na canela, porque o tchan desse perfume é a canela, o que deixa ele maravilhoso, essa canela dele, tá? Deixa ele exclusivo, deixa ele diferente, deixa ele com personalidade, deixa ele tudo de bom, tá bom? E o vídeo vai ficando por aqui, minhas lindas. Se gostaram, já deixa um like, aquele comentário, pra me deixar ainda mais feliz, tá bom? Então, curte, compartilha com as amigas, ativa o sininho, tá? Pra não perder nenhuma novidade do mundo da beleza e dos cheiros, tá bom? Um beijo e até mais!